A Caesar Salad é aquela salada tradicional que você já conhece, mas hoje eu vou te ensinar a fazer uma versão muito mais saudável. Vem comigo! Essa receita é muito simples, mas fica deliciosa. Vamos começar pelo molho. A base dele é iogurte natural. Eu vou usar 170 gramas, que é o equivalente a um copinho. Uma colher de sopa de azeite de oliva. Uma colher de sopa de mostarda de jorna. Um dente de alho picado. Pimenta a gosto. 30 gramas de queijo parmesão ralado ou 3 colheres de sopa. E agora é só misturar. Vamos usar 200 gramas de alface americana e você pode cortar em pedaços grandes mesmo. Vamos adicionar 2 xícaras de frango em tiras ou 200 gramas. Acrescente o molho. E agora é só misturar. Por fim, vamos adicionar o journey, que é um snack saudável, uma ótima opção para substituir os frutons. Olha só que linda que ficou. Essa receita rende duas porções, fica muito saborosa e muito nutritiva. Se você gostou dessa receita, deixe seu like, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários qual é a sua salada preferida. Se você gostou dessa receita, deixe seu like, se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. Se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal.